Aê, muita putaria braba, DJ Titi, DJ Carlitin, haha, daquele jeitinho Lembra daquela noite lá na minha casa? Lembra daquela noite no chão da cozinha? E você por cima, e você por cima, e você por cima da minha pica E você por cima, e você por cima, e você por cima da minha pica No chão de rola eu jogava aquele edredom, você deixando aquela marquinha de batom E você por cima, e você por cima, e você por cima da minha pica E você por cima, e você por cima, e você por cima da minha pica Pra comer tua buceta eu me faço até de amigo Te chamo pra minha casa doido, pra fuder contigo Cachorro, safado, brabo, tu sabe que eu represento Vem por cima piranha que é vinte, cê tira de dentro Vem por cima piranha que é vinte, cê tira de dentro Vem por cima piranha que é vinte, cê tira de dentro Barlitinho tá cadento, os amigo tá cadento Barlitinho tá cadento, os amigo tá cadento Vem por cima piranha que é vinte, cê tira de dentro Vem por cima piranha que é vinte, cê tira de dentro Vem por cima piranha que é vinte, cê tira de dentro Vem por cima piranha que é vinte, sem tirar de teto Lembra daquela noite lá na minha casa? Lembra daquela noite no chão da cozinha? E você por cima, e você por cima E você por cima da minha pica E você por cima, e você por cima E você por cima da minha pica No chão jogado eu jogava aquele edredom Você deixando aquela marquinha de batom E você por cima, e você por cima E você por cima da minha pica E você por cima, e você por cima E você por cima da minha pica Pra comer tua buceta eu me faço até de amigo Te chamo pra minha casa toda, pra fuder contigo Cachorro, safado, brabo, tu sabe que eu represento Vem por cima piranha que é vinte, sem tirar de teto Carlitinho tá cá dentro Os amigo tá cá dentro Carlitinho tá cá dentro Os amigo tá cá dentro Vem por cima piranha que é vinte, sem tirar de teto Vem por cima piranha que é vinte, sem tirar de teto Vem por cima guarda o bai Vem por cimaiptinho tá aqui pra cucar Vem por cima